Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quarta-feira, dia 24 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Passam de 38 mil casos confirmados de Covid-19 aqui no Estado e número de mortes se aproxima de 1.500. Justiça determina que painel da CESA tenha dados de presos e servidores da Secretaria de Justiça contaminados pelo novo coronavírus. Chegada do inverno agrava os quadros de doenças respiratórias. Perfil do turista no Espírito Santo deve mudar após a pandemia e empresários precisam estar prontos para esse novo momento. Sebrae oferece apoio a pequenos negócios que surgiram em Linhares, mesmo com a crise provocada pela doença. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta quarta-feira? O Link Espírito Santo já está no ar. 31 mortes e mais de 1.200 casos confirmados nas últimas 24 horas. Esses são os dados do painel Covid-19 desta quarta-feira. E mais uma vez a gente recebe o Álvaro Guaresca aqui no estúdio para analisar esses dados e outras informações importantes que estão no painel de hoje. Álvaro, boa noite. E aí Fabiano, boa noite. Boa noite Adriana. Boa noite, Álvaro. Boa noite pessoal de casa. Pois é, vamos dar uma olhadinha no painel? Vamos lá. Olha só. Ontem eram 37.225 casos confirmados do novo coronavírus, hoje 38.483, um salto de 1.258 casos confirmados em 24 horas. Vamos para o painel? Olha só, a Serra voltou ao primeiro lugar, de lugar com mais número de casos confirmados, 6.382. Depois Vila Velha, 6.308, Vitória, 6.266, Cariacica, 4.364 casos confirmados. Aparece aqui Cachoeiro, Linhares e Colatina que a gente analisa daqui a pouquinho no painel com as praças. Nossa taxa de letalidade aqui no estado está em 3,80% e o número de curados 22.313 desde o início da pandemia também. Vamos avançar? Esse é o gráfico agora com as nossas praças. Olha só, Cachoeiro de Itapemirim, 1.366 casos confirmados. Linhares, 1.293, Colatina, 1.254 e São Mateus, 539 casos confirmados. Nessas quatro cidades juntas, são 121 óbitos nessas praças que a gente chama de capitais regionais aqui do estado. Vamos avançar? 31 mortes em 24 horas, 1.463 desde o início da pandemia. Lembrando que na segunda a gente chegou a 59 óbitos, que foi o maior número registrado em um único dia desde o início da pandemia. Depois, 45, ontem nós registramos 45 óbitos e hoje 31 em 24 horas. 1.463, como eu disse, desde o início da pandemia. Segundo estudos, pesquisas do governo do estado, a gente pode chegar até 2 mil casos até o final desse mês. Álvaro, é importante você ressaltar isso porque é uma queda significativa. A gente vinha batendo sempre a marca de 44, 45 mortes a cada 24 horas. A gente vinha mostrando isso aqui. Então, o número de 31 mortes é claro que é muito alto, é muito preocupante, é muito triste. Mas a gente percebe que as pessoas estão tendo maior acesso aos serviços de saúde. A doença ainda não está controlada, mas a gente ter uma queda expressiva no número de mortes é muito importante para o momento que a gente vive. Exatamente. Eu até cheguei a ler, Adriana, alguns estudos, algumas pesquisas falando sobre como nos primeiros dias da semana normalmente se registram mais casos confirmados por conta do que mesmo acontece aos finais de semana. Então, esse resultado vem nos primeiros dias da semana e o somatório dessas mortes fica maior. E aí, o restante da semana tende a diminuir. Vamos ver se isso realmente vai acontecer daqui até sexta-feira para a gente conseguir analisar isso. Vamos avançar agora para o painel? Olha só, Serra, 283 óbitos confirmados desde o início da pandemia. É um município que tem disparado o número maior de mortes no Espírito Santo. Depois, Vila Velha, 251. Vitória, 227. Cariacica, 218 óbitos. Aparecem Cachoeiro, Viana e Guaraparis. Só Cachoeiro que não está dentro da região metropolitana. Jardim Camburi é o bairro que concentra o maior número de mortes. 20 óbitos. Depois, Vila Nova de Colares na Serra. Morada de Laranjeiras na Serra. Campo Grande em Cariacica. Olha só, com 16 mortes. Bairro das Laranjeiras na Serra. Praia da Costa em Vila Velha. E Nova Carapina 1 na Serra com 14 óbitos. Vamos avançar? Vamos lá. Cachoeiro de Itapemirim, 54 mortes. Linhares, 27. Colatina, 25. São Mateus, 15 óbitos desde o início da pandemia. Como eu disse, 121 mortes nessas quatro cidades até esse momento. Vamos avançar? Agora o número de profissionais da saúde. Olha só, a gente teve 138 novos casos confirmados em profissionais da saúde de ontem pra hoje. Estamos com 6.861 casos confirmados em profissionais da saúde. Chegamos a 17 óbitos ontem. Nós dissemos e até exibimos uma reportagem sobre esse assunto aqui. Vitória, Vila Velha e Serra concentram o maior número de casos em profissionais da saúde. Mas também é registrado Cariacica, Colatina, Cachoeira de Itapemirim, Linhares e algumas outras cidades já registram profissionais da saúde com coronavírus. Inclusive, Álvaro, hoje no nosso bloco de Cachoeira de Itapemirim, nós vamos mostrar a enfermeira do hospital da Santa Casa de Misericórdia, que faleceu por conta também do coronavírus. Hoje nós vamos exibindo hoje também mais uma profissional de saúde que perde a vida para a doença. Vamos avançar para o seguinte gráfico. Olha só, isolamento social. 45% do Espírito Santo respeitou isolamento social ontem, mesma taxa, não variou praticamente. Águia Branca é o município que mais registrou isolamento social, 67%. Também, mesma taxa de ontem. Isso significa que nenhuma cidade do estado chegou a 70% de isolamento social. Bom Jesus do Norte, 39% de isolamento social subiu um pouquinho em relação a ontem, mas ainda está muito abaixo do que se espera, que é pelo menos 55%, desejável 70%. Fundão, 52%, aqui na Grande Vitória, a cidade que mais respeitou isolamento. Cariacica, a cidade que menos respeitou isolamento. Lembrando sempre a você que esses dados são de ontem e são repassados ao governo do estado a partir de dados das operadoras de telefonia. Vamos avançar porque agora a gente volta a ter a taxa de ocupação nos leitos. A partir de hoje o governo passou a atualizar com muitas informações a taxa de ocupação de leitos. Lá no site coronavírus.es.gov.br tem um link transparência e lá tem leitos e testes. Você pode conferir essas informações completas, mas olha só. Álvaro, lembrando também que essa questão desse detalhamento foi uma exigência também do Ministério Público, exigiu que o governo do estado desse mais detalhes, mais informações sobre a ocupação também de leitos aqui do TI. Ontem nós dissemos aqui no link que nós não conseguiríamos atualizar porque provavelmente esses dados estavam sendo lançados e agora eles saem com ainda mais informações. Olha só, no Espírito Santo, 82% das UTIs estão ocupadas, 74% de leitos totais entre enfermarias e UTIs. Na região metropolitana, 84% das UTIs estão ocupadas, 77% de leitos totais e aqui na região central, 74%. Na região norte, 73% e na região sul, 78% de ocupação em leitos de UTI. Lembrando que a taxa de ocupação que não se quer chegar de forma alguma é 91%. A partir daí, o estado deve começar a adotar algumas medidas para tentar diminuir essa taxa e isso inclui medidas mais enérgicas para enfrentar a pandemia. Essas são as informações de hoje, como eu disse, está mais detalhado lá no site, você consegue acessar coronavírus.es.gov.br. Também lá em Sinotícias a gente vai atualizando sempre que temos novidades sobre essas informações. Álvaro, só queria fazer um complemento aí, que vale a gente lembrar que hoje terminou a última fase do inquérito sorológico aqui no estado. Então amanhã esses dados devem ser divulgados. Lembrando que a última, a terceira etapa do inquérito apontou que quase 300 mil capixabas já tiveram contato com o vírus. E amanhã, então, a gente fica aí na expectativa de anunciar os dados dessa última fase do inquérito sorológico que foi realizado em 19 cidades aqui do estado. A fase anterior, cerca de 7% da população capixaba teve contato com o vírus. Essa é a quarta e última fase do inquérito sorológico para traçar esses quatro pontos de tendência e o governo do estado entender como é que a pandemia já está aqui no estado. Nem vai continuar, essa é a última etapa do inquérito sorológico. Lógico, porque a Secretaria de Saúde já entende que a partir deste momento o vírus já está estabelecido aqui no estado do Espírito Santo. Vamos aguardar, né? E já dá também para se ter uma ideia do comportamento do vírus, né? O próprio secretário já disse que a gente vai ter uma estabilidade de casos aqui em Vitória e na Serra e a gente vai ter um crescimento de casos no interior. A gente já está vendo isso pelo próprio painel Covid, ele já mostra essa tendência. Então a gente já sabe mais ou menos como o vírus está se comportando. Vamos esperar os números amanhã para saber quantos por cento da população capixaba já teve contato aí com o novo coronavírus. É isso, volto amanhã. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Álvaro. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Bom, e a Justiça determinou que o estado divulgue no painel Covid os dados de presos e servidores da Sejus contaminados e mortos pelo novo coronavírus. A ação foi movida pela Defensoria Pública. A publicidade deve ser feita sem citar nomes, mas indicando a unidade prisional onde o caso foi notificado. Bom, e nós já falamos aqui no link que a Covid-19 é ainda mais preocupante para quem tem doenças como diabetes e insuficiência renal. Só que agora os estudos apontaram que o novo coronavírus aumenta os riscos de trombose e se engana quem pensa que esse é um problema que afeta apenas os idosos. Quando as células são infectadas pelo novo coronavírus, diversas substâncias inflamatórias são liberadas pelo organismo para combater o invasor. Quem avisa que o corpo está sob ataque são proteínas conhecidas como citocinas. A produção de citocinas mobiliza as células de defesa para nos proteger, mas de acordo com cientistas, se essa resposta ao vírus persiste e não é capaz de controlar a infecção, essa batalha pode começar a causar danos. É aí que mora o perigo. A chamada tempestade de citocinas, depois de inflamar os pulmões, passa a fazer estragos em outros órgãos e estruturas. De acordo com este médico cirurgião vascular, estudos internacionais mostraram que esse contra-ataque pode causar também danos nos vasos sanguíneos, terminando em trombose. Uma das grandes complicações da Covid são os quadros de trombose, mesmo as microtromboses que a gente está vendo em pulmão relacionadas à inflamação. E essa inflamação também aumenta o risco de trombose, tanto arterial quanto venosa. Então, a gente está vendo pacientes hoje que estão complicando, que estão fazendo embolias arteriais, tromboses arteriais, tromboses venosas graves, por causa do Covid. Associado a isso, nós temos a imobilidade. A maior causa de trombose venosa que nós temos é a imobilidade. Então, as pessoas, principalmente mais idosas, que estão ficando em casa paradas, sentadas, o mínimo que acontece com eles é ter uma perna inchada. E o risco de uma trombose é muito maior. Por isso, ele diz que é importante ficar atento aos sinais da doença. Já existem até livros sobre as complicações cutâneas, dermatológicas da Covid. São os dedos roxos, dedos com pequenas necroses, que são relacionados a essa microtrombose. E a gente tem visto, às vezes, pacientes com embolia arterial, com trombose arterial, com risco de perda do membro, por causa da Covid. A gente está vendo isso cada dia mais. E mesmo os mais jovens correm riscos. O mais importante é a sua história familiar. Se você tem indivíduos jovens na família que já tiveram trombose, se você usa anticoncepcional, todos esses são fatores que você tem que ficar mais atento. Agora, a história familiar é muito importante. Se você tem história de trombose na família, fique mais atento. Como muita gente está em casa, o médico recomenda algumas atividades físicas, como prevenção. Se você tem um espaço, se você tem um quintal, se você tem uma área de lazer, se você tem uma varanda grande, caminhar já é muito importante. Quando você estiver parado, fazer sempre um movimento de pé, como se estivesse pedalando uma bicicleta ou uma máquina de costura. Tudo isso aumenta a velocidade de retorno do sangue e diminui sua chance de ter uma trombose ou uma perna inchada. O Ministério Público Estadual atualizou o número de idosos e funcionários de casas de longa permanência que estão contaminados pelo novo coronavírus. São 297 casos até o dia 19 de junho. 58 a mais em relação ao levantamento anterior, que trouxe dados até o dia 12 de junho. No total, são 153 idosos e 144 funcionários contaminados. 35 internos já perderam a vida por causa da doença. Vila Velha e Vitória concentram o maior número de casos. A seguir aqui no link, os impactos negativos para o turismo por conta da pandemia e as ações que estão sendo traçadas para a retomada das atividades. E ainda mesmo com a economia enfraquecida, em Linhares, pequenos novos negócios surgem e ganham o apoio do Sebrae. O Link Espírito Santo volta já. O setor do turismo foi um dos primeiros a sofrer as consequências da pandemia. E deve ser o último a voltar 100% das atividades. Mas uma coisa é certa. Depois do coronavírus, o perfil do turista no Espírito Santo vai mudar. E os empresários precisam estar prontos para este novo momento. As belezas do Espírito Santo são conhecidas nacionalmente. Os sabores e as tradições do Estado encantam capixabas e atraíam cada vez mais turistas para as nossas terras. O setor do turismo é um componente importante da economia. Mas com a pandemia do novo coronavírus, o setor que vinha retomando o crescimento após sucessivas crises econômicas, amargou mais prejuízos. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, nos três primeiros meses de 2020, as atividades turísticas caíram 12,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. O índice é o segundo pior do Brasil, ficando atrás apenas do Distrito Federal. O dado já reflete os impactos da Covid-19 aqui no Estado. Desde março, o governo impôs restrições ao funcionamento dos parques estaduais, proibiu festas e eventos. Até o nosso ponto turístico mais conhecido, o Convento da Penha, deixou de receber os fiéis. As tradicionais missas agora acontecem pela internet. Diante disso tudo, o prejuízo para o setor do turismo é ainda maior. Quanto à nossa atividade, nós entendemos que ela vai demorar pelo menos de dois a três anos para ela retomar o que ela era, porque a nossa atividade foi muito afetada. Ela é a primeira a parar e ela vai ser a última, com certeza, a ser retornada. Ainda mesmo assim, retornando muito devagar. Primeiro, bares e restaurantes, atividades empresariais, eventos comerciais e depois os grandes eventos, que seriam os shows, entretenimento e lazer. Isso vai ser o último a ser retomado pela cadeia produtiva. Para se ter uma ideia dessa redução, na primeira semana de maio, o aeroporto de Vitória operou apenas com 5% da capacidade. Todas as atividades do turismo aqui no Estado, reunidas, empregam 177.923 trabalhadores formais e informais. Alguns serviços ainda estão em funcionamento, mas com a capacidade reduzida. Nós temos duas realidades no Espírito Santo. Algumas atividades que estão trabalhando de uma maneira diferenciada, como delivery e hotéis com pouca ocupação. Outras atividades que estão 100% paradas, que é o caso de eventos, é o caso de buffet, recepção, os locais para a realização de eventos. Então, eu acredito que hoje a nossa atividade, se nós pegarmos as 55 atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva do turismo, nós temos aproximadamente 80% de paralisação em toda a sua cadeia. O governo federal lançou um selo turístico e um protocolo sanitário para uma futura retomada das atividades, ainda sem prazo. As boas práticas devem ser adotadas por estabelecimentos do Estado, como explica o secretário estadual de Turismo. As iniciativas são um primeiro passo para que os viajantes se sintam seguros ao visitarem o Espírito Santo. Quando o turista chegar em um desses empreendimentos, ele vai identificar um selo. Esse selo tem um QR Code ao lado, que significa o caminho que ele pode utilizar por meio de um celular para acessar quais são essas regras, quais são essas orientações avalizadas pela Anvisa e pelas entidades que representam o trade turístico, aquelas que construíram tecnicamente com infectologistas enomados, grandes equipes técnicas, esse grande número de protocolos para dar essa garantia aos turistas, aos colaboradores e aos próprios empreendedores do trade turístico também do nosso Estado. Ainda de acordo com o secretário, a retomada deve seguir as tendências de outros países que já reabriram a economia e acontecer primeiro nas atividades ligadas ao turismo familiar. A nossa expectativa é de que o retorno dos turistas ao Estado se dê por motivos mais familiares, viagens de negócios, aquelas imprescindíveis que não podem ser hoje substituídas pelas reuniões virtuais, pelos contatos virtuais. Nós temos uma expectativa de que sejam viagens mais curtas e de menor duração, impactando, portanto, na economia dos empreendimentos. Para socorrer os empresários do setor, o governo anunciou também linhas de crédito. Para a capital de giro, o Banestes e o Bandes já operaram este ano 140 milhões de reais. Micro empreendedor individual, aqui inclui guias de turismo. Nós já operamos nessas últimas duas semanas 1.069 beneficiados, com mais de 5 milhões de reais que foram já emprestados em termos de financiamento. Temos uma linha de crédito para micro e pequena empresa para pagamento de salário, também está à disposição do setor. E o microcrédito capital de giro da DERES já fez também empréstimo valor de 12,2 milhões, atendendo a 879 beneficiados. Em Colatina, os números da Covid-19 não param de subir. O município tem hoje um dos piores índices de isolamento do Estado. Quem tem os detalhes para a gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí. Hoje a gente começa mostrando números dessa pandemia aqui no município. O crescimento de casos da Covid-19 aqui em Colatina tem chamado a atenção de muita gente e preocupado principalmente as autoridades. Nessa reportagem a seguir, vamos mostrar dados ao longo desses últimos meses onde a maioria da população colatinense não respeita a orientação do isolamento social. A taxa de isolamento ideal para os municípios capixabas é de 70%. Com exceção de Águia Branca, município que fica no norte do Estado e tem registrado taxas superiores ao indicado, nenhuma outra cidade atingiu esse percentual. E Colatina, maior município do Noroeste do Espírito Santo, tem dado um péssimo exemplo. A cidade tem uma taxa média de 42% de isolamento. Ou seja, 28% bem distante do que seria o ideal na luta contra a proliferação do coronavírus. E os números têm aumentado dia após dia numa velocidade assustadora. Entre as pessoas contaminadas pelo coronavírus em Colatina, cerca de 57% são do sexo feminino e 43% pessoas do sexo masculino. Outro dado importante é que das pessoas que contraíram a Covid-19, a maioria está entre o público com faixa etária entre 40 e 49 anos de idade. Logo depois, as pessoas com 50 a 59 anos. E em seguida, pacientes com idades entre 30 e 39 anos de idade. O primeiro caso de Covid-19 em Colatina foi no dia 3 de abril. Hoje, o município beira a marca de 1.200 casos, com uma taxa de letalidade que já passa dos 2%. Pouco mais de 600 pessoas que contraíram a doença já se curaram, cerca de 51% dos infectados. Em Colatina, várias pessoas acometidas pela doença têm comorbidades que, associadas à Covid-19, podem agravar a situação desses pacientes. O Hospital Estadual Silvio Avidos, que fica no centro de Colatina, é referência no tratamento da Covid-19. A unidade recebe pacientes de vários municípios da região. Entre leitos de UTI, permanentes nas instalações físicas do hospital, com os outros construídos de forma provisória para atender os pacientes em estado grave, o local conta hoje com 35 leitos. Mas a má notícia é que a ocupação está em torno de 80%. É, como você viu aí, 80% dos leitos do Hospital Estadual Silvio Avidos já ocupados, vários motivos contribuem para isso. E um desses motivos é o não cumprimento do isolamento social. E os deputados estaduais, Raquel Lessa, do PROS, e Renzo Vasconcelos, do Progressistas, seguem internados com o Covid-19. Raquel está num hospital particular aqui de Colatina, e o deputado colatinense Renzo está em São Paulo. A deputada estadual, Raquel Lessa, testou positivo na semana passada. Na manhã desta última terça-feira, precisou ser internada. Ela permanece isolada no Hospital Unimédia em Colatina, sem complicações respiratórias. A princípio, a parlamentar ficou em isolamento social em sua residência, no município de São Gabriel da Palha. E segundo foi informado pela assessoria, ela continua internada na unidade hospitalar até se recuperar. Já o deputado colatinense Renzo Vasconcelos, foi diagnosticado com a Covid-19 no último fim de semana. Por orientação médica, Renzo foi encaminhado para São Paulo, onde, desde o fim do ano passado, faz tratamento de uma lesão na hipófise. Na manhã desta quarta-feira, em contato com a assessoria de imprensa do parlamentar, fomos informados de que, pelo motivo da enfermidade que já vinha sendo tratada, o caso dele precisou de uma atenção maior. E que ele passou bem à noite e, com relação à evolução, seu quadro de saúde é estável. Hoje pela manhã, em contato com a assessoria do deputado estadual Renzo Vasconcelos, fui informado de que ele segue internado em observação. E eu mesmo entrei em contato por telefone hoje com a deputada estadual Raquel Lessa, que me informou que, provavelmente, deve ter alta amanhã, quinta-feira. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Bom, e agora é hora de falar do nosso canal de interatividade. Aqui no link, a gente lembra que você pode participar comentando sobre qualquer assunto do jornal de hoje. E nós também queremos saber como está chegando o sinal da Record News aí na sua cidade. E também o sinal dos nossos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4, que transmitem as videoaulas da rede estadual. Então, mande para a gente a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O DDD é 27 e o número 999276943. Repetindo, 27 999276943. Vale lembrar que também, que dá para assistir os multicanais, basta fazer a atualização automática dos canais aí da sua televisão. Além da TV aberta no canal 8.1, a Record News e os multicanais também estão disponíveis por streaming no computador e no celular. E no nosso portal sinoticias.com.br. Bom, nesse momento delicado da nossa economia, tem levado em muita gente a investir no próprio negócio para garantir a renda da família. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com o Cláudio Alves, que tem mais detalhes sobre isso para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Ei, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha todos os dias, né? Isso mesmo. Milhares de pequenos negócios surgiram após a chegada dessa pandemia do novo coronavírus. E o Sebrae tem se mobilizado para ajudar esses empreendedores a irem longe em seus negócios. A pandemia resultou no aumento do desemprego. E sem a carteira assinada, muitas pessoas optaram por não baixar a cabeça e investir no mercado informal como fonte de renda. Nós temos observado vários empreendedores se reinventando, aproveitando essa oportunidade para abrir novos negócios, para estar formalizando ações e especialidades que eles têm com doces, com artesanatos, com bolos e até em barbearias. Essa oportunidade está gerando uma nova fonte de renda para as pessoas que perderam ou perderam o seu trabalho ou a diminuição da sua capitalização. Esse cenário tem engrandecido o número e sendo destaque da região com o aumento de abertura de negócios. E com isso, a economia está girando e se estruturando com o novo normal que estamos vivendo. A Daiane, por exemplo, que enviou o vídeo à nossa redação, investiu na venda de doces e bolos que ela mesma produz. E a pergunta da jovem empreendedora não ficou sem resposta. O Sebrae oferece consultorias e cursos para aumentar a chance de sucesso de quem quer abrir o próprio negócio. E por isso, nós colocamos o Sebrae à disposição da região com essa orientação, com consultorias financeiras, com consultorias de divulgação do seu negócio, de estar tornando ele mais visível no meio digital, que hoje é a nossa principal ferramenta do mercado, onde as pessoas estão se estruturando e procurando o consumo, e também palestras, consultorias, capacitações gratuitas que a gente tem até o final do mês essa oportunidade. É isso aí, é trabalhar, empreender, né? Mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares na noite passada um foragido da Justiça de Mato Grosso. O suspeito, de 25 anos de idade, foi preso após se envolver em um acidente na altura do quilômetro 133 da BR-101, em Linhares. No local, os policiais iniciaram os primeiros socorros e, ao realizarem consulta aos sistemas operacionais, descobriram que havia um mandado de prisão contra o suspeito expedido pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá pelo crime de roubo. O homem também não tinha habilitação. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Linhares. E agora, a repórter Cris Martinelli traz para a gente um giro com notícias policiais da região. Um homem, identificado como Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, morreu após cair em um poço na noite de ontem. O acidente aconteceu em uma propriedade rural localizada em Rio das Palmas, interior de Linhares. A vítima havia saído para percorrer a propriedade de moto e, como estava demorando muito para retornar para casa, familiares e amigos foram à sua procura e o encontraram dentro de uma cisterna. A suspeita é de que ele tenha caído e se afogado. O corpo foi retirado por um morador antes da chegada da perícia e foi encaminhado para o serviço médico legal. A polícia militar esteve no local e fez o isolamento da área. A equipe da Força Tática fez a apreensão de drogas em uma área localizada no bairro Aviso. O material estava escondido dentro de uma lajota no muro e foi encontrado após ser realizada uma varredura com um cão farejador. Foram encontradas 90 buchas de maconha e 7 pedras de craque. O material apreendido foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Na madrugada desta quarta-feira, um estabelecimento comercial localizado no centro de Linhares foi alvo de furtos. A loja é autorizada em concertos de eletrodomésticos e os bandidos saíram do local carregando duas telas de TV e uma geladeira. As câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que os indivíduos saíram do local carregando os materiais. Até o momento, os autores do crime não foram encontrados e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. É isso aí, por hoje é só. Eu volto à vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no link, Polícia Rodoviária Federal recupera três carros roubados que circulavam nas rodovias capixabas em menos de 24 horas. E ainda, funcionários da Santa Casa... Aliás, funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira e Tapemirim é mais uma vítima da Covid-19. O link volta já. A polícia rodoviária federal recuperou em menos de 24 horas de fiscalização três veículos roubados que circulavam nas rodovias federais capixabas. As ações aconteceram em trechos da BR-101 e da BR-262. Os três motoristas foram encaminhados à delegacia. Quem tem algum tipo de doença respiratória sabe que no inverno os problemas pioram. E com a chegada da Covid-19, a preocupação aumenta, né? Os médicos alertam que para essas pessoas os cuidados precisam ser redobrados. Evitar aglomerações é uma das principais recomendações. O inverno começou no último fim de semana. O ar seco dessa época do ano deixa as mucosas nasais mais sensíveis e suscetíveis a infecções por diversos vírus, causando alergias, gripes, rinites e sinusites. Com a pandemia de Covid-19 longe do fim, os cuidados devem ser redobrados. Nessa época do ano, todas as doenças respiratórias, os pacientes estão mais predispostos a ter doenças respiratórias ou piora de um problema que já existe. Então, os pacientes com asma tendem a entrar em crise, os pacientes com DPOC tendem a exacerbar. E as outras viroses, né, que não seja influenza ou não seja Covid, elas estão aí ainda, né? Então, a gente tem resfriado comum causado por adenovírus, para influenza vírus, que estão aí causando problemas respiratórios nessas pessoas. Então, as doenças do inverno, elas continuam, elas existem e continuam, não é porque tem Covid que elas vão deixar de existir. E mais ainda, o Covid chega adicionando um problema, né? A médica disse que a atenção com a higiene também deve ser redobrada. E ambientes fechados devem ser evitados, pois aumentam o risco de contaminação. Vacinar sempre que puder, vacinar aí para a influenza, se puder vacinar para pneumonia, para pneumonia, uma vez que o pneumonia é a causa de uma infecção secundária ou de pneumonia, na grande maioria das vezes, hoje, a gente já tem a vacina para o pneumonia, isso diminuiria muito as infecções secundárias após a infecção viral e preveniria as pneumonias por pneumococo. E, mais uma vez, as aglomerações. Nessa época do inverno, é a nossa preocupação sempre, né? É o ônibus fechado, é a casa fechada com várias pessoas em casa e, dentre elas, uma doente. Então, não só Covid, não só resfriado, não só influenza, não só piora da asma e do DPOC, mas também outras doenças respiratórias, como tuberculose, meningite, elas são de contaminação respiratória, ou seja, um tosse e o outro inala aí, de alguma maneira, esses micro-organismos. Então, evitar aglomeração nessa época do ano sempre foi a recomendação, uma vez que todas as doenças respiratórias vão estar circulando. A médica alerta que os sintomas e sinais das doenças respiratórias podem ser parecidos e, por isso, cada um deve prestar atenção ao que está sentindo. Durante a pandemia de Covid-19, muita gente tem evitado ir a hospitais e também consultórios. Mas é importante estar atento e saber o momento certo de buscar atendimento médico. Se você suspeita que tem alguma coisa a mais ou que você não está tão bem, tem que procurar um médico, né? Para ficar passando mal em casa. Às vezes você está em crise de asma, às vezes você está precisando de antibiótico, é uma pneumonia bacteriana. E a gente tem visto esse problema. As pessoas ficando em casa, às vezes, doentes de outras coisas, precisando, às vezes, de um tratamento simples, um antibiótico cinco dias, às vezes, resolveria aquele problema. E as pessoas, às vezes, ficando graves em casa, porque acham que tem que ficar em casa só pelo Covid. Então, lembrando, mais uma vez, as outras doenças existem e precisam ser tratadas. Senão, você salva do Covid, né? E tem aí um problema grave por uma outra doença, que poderia ser tranquilamente tratada. Uma funcionária do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro morreu ontem de Covid-19. Quem tem mais detalhes para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Todos, olha isso mesmo, hein? A Covid-19 fez mais uma vítima, entre tantas em todo o Estado. Maria Tereza Messias Breda, de 60 anos, era funcionária da Santa Casa há mais de 30 anos e, mesmo aposentada, continuava a desempenhar suas funções. Ela contraiu a Covid-19 e estava internada na UTI de terapia intensiva do hospital. Na noite de ontem, familiares e amigos e admiradores de TT, como era carinhosamente chamada, fizeram uma carreata saindo da Santa Casa e dando uma volta pela cidade em sua homenagem. A Santa Casa divulgou nota de lamento sobre a morte da funcionária TT, que, mesmo aposentada, não deixou a sua função. Bom, e começou nesta segunda-feira, aqui em Cachoeiro, a quarta e última etapa do inquérito sorológico. Os veículos da Secretaria Municipal de Saúde saíram cedo com os agentes que estão percorrendo bairros de Cachoeiro para a quarta e última etapa do inquérito sorológico. O objetivo é descobrir o percentual de moradores do município que já foram contaminados pela Covid-19. Estamos na quarta e última etapa do inquérito sorológico no município de Cachoeiro. Já fizemos mil, hoje completamos 1.600 testes realizados na população e hoje a gente ainda tem até as 16 horas para terminar essa quarta etapa do inquérito. Cachoeiro de Itapemirim tem hoje mais de mil casos confirmados de Covid-19 e o número vem crescendo a cada dia. Da primeira etapa até a última de hoje, nós verificamos que tenha havido um crescente no número de casos. E cada momento que a gente identifica esses casos positivos, a gente imediatamente inicia os protocolos de cuidado propostos pelo Estado. As testagens foram feitas em 19 municípios capixabas. São aplicados testes rápidos na pessoa sorteada e o resultado sai em 15 minutos. E em Cachoeiro, moradores de mais 10 bairros receberam os agentes. É importante porque é uma doença nova, então para a gente poder avaliar e conhecer melhor, a gente tem que pesquisar, nós temos que avaliar como é o comportamento desse vírus no território. E a partir daí, ter a tomada de decisão acertada para ter sucesso no combate a essa epidemia. A cidade de Cachoeiro está na lista como um dos municípios com percentual bem abaixo de isolamento social, no que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 70%. A média do município tem sido pouco mais de 40% e o número de casos vem subindo a cada dia. Vila Rica, Coramara e Gilberto Machado estão entre os bairros com maior número de casos confirmados da doença. A gente verifica o crescimento da circulação do vírus nos bairros. Cada dia mais ele vai se interiorizando no município e a gente desempenha aqui na Secretaria um monitoramento de cada caso suspeito reconfirmado, faz a busca ativa, faz o contato telefônico, solicita o isolamento, faz as medidas de orientação, faz conforme o protocolo mundial orienta. O resultado da terceira etapa do inquérito sorológico estimou que mais de 290 mil pessoas já entraram em contato com o novo coronavírus no Estado. O subsecretário alerta que além dos equipamentos de segurança e higiene, um dos melhores meios de se combater a disseminação da doença é o isolamento social e pede atenção especial da população nesses cuidados. Para a gente tentar controlar a disseminação do vírus, é importantíssimo que a população entenda a importância do isolamento social, do uso da máscara, da higienização das mãos, para evitar o aglomerado de pessoas no momento, sair realmente se necessita. Locais que promovam aglomeração de pessoas que nós não sabemos qual o estado de saúde de cada um, nós temos que evitar, pois nós ainda estamos vivendo um período de muita atenção, que necessita que nós redobramos nossos cuidados. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do Sul do Estado. Amanhã eu volto com mais informações aqui da região Sul. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã. Boa noite, Samuel, e até amanhã. Bom, e a gente volta a falar do nosso canal de interatividade, que no link mande para a gente como está chegando o sinal da Record News aí na sua casa. E também como está o sinal dos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4, que transmitem as videoaulas da Rede Estadual de Ensino. Você também pode mandar a sua mensagem dizendo como está o sinal para o nosso WhatsApp. O número é 27, o telefone 999276943. Repetindo, 999276943. Vale lembrar que as videoaulas estão ao alcance de todos os 240 mil alunos da Rede Estadual pelos nossos multicanais. E para sintonizá-los, basta fazer a programação automática aí na sua TV. O setor de shows e eventos tem acumulado prejuízos na pandemia da Covid-19. Em São Mateus, não só os donos de estabelecimentos, mas também os músicos já sentem os impactos da pandemia. Nós vamos até lá saber os detalhes sobre esse assunto com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, com a pandemia, o setor de entretenimento e eventos foi duramente impactado. Eu e o cinegrafista Patrick Gomes fomos a uma casa de shows popular que fica no balneário de Guriri. O local que antes recebia centenas de pessoas durante os finais de semana está há mais de três meses com as portas fechadas. Um prejuízo que atinge diretamente dezenas de famílias. Além dos prejuízos causados pelos inevitáveis cancelamentos dos eventos, as proibições impostas pelas autoridades fizeram com que bares, restaurantes e casas de shows reduzissem totalmente o seu faturamento. O futuro é incerto para quem vive do setor. Três meses após o último evento, o palco está assim, vazio. Somente aqui neste estabelecimento, cerca de 30 pessoas recebiam uma renda extra todo final de semana. Isso sem contar com os músicos. A maioria deles está tendo que sobreviver praticamente do auxílio. Alguns estão tentando fazer lives para tentar conseguir uma colaboração do pessoal, mas não é um caso muito fácil porque não é só eles que estão passando dificuldade, como as pessoas que poderiam doar também estão. As pessoas que trabalhavam com a gente não tinham vínculo empregatício, eram só freelancers mesmo. Então era um extra para eles e eram 30 pessoas trabalhando com a gente. Então esse extra faz uma diferença legal na vida deles. Quem anda pelo balneário de Guriri não imagina que há pouco mais de quatro meses essas ruas estavam completamente lotadas de foliões. O Carnaval da Ilha é um dos mais procurados do estado durante o verão. Guriri é uma ilha sazonal e a gente trabalha no verão para sobreviver durante o ano. Infelizmente a gente vai começar o ano dessa forma, com tudo fechado, funcionário, despesa. É muito difícil, muito difícil mesmo. E para passar por este momento é preciso se reinventar. Bandas e igrejas passaram a produzir conteúdos online, até como forma de entretenimento e solidariedade. As lives de shows beneficentes já fazem parte da agenda do final de semana e tem ajudado centenas de pessoas. Nós descobrimos aqui na paróquia esse caminho, né? De unir a música, essa parte cultural com a solidariedade. Foi um caminho que nós encontramos para despertar a solidariedade das pessoas. E nesse caminho nós encontramos esses irmãos, os próprios músicos, aqueles que vivem da música, que vivem desse trabalho cultural, a montagem dos palcos, técnicos de som, também dentro deste mesmo quadro dos que estavam necessitando, né? Dos que estavam precisando também de um auxílio. E a nossa paróquia teve a luz, a graça de poder ajudá-los, né? Normalmente, junho é o mês movimentado, cheio de shows e eventos por conta das festas de São João. Evento popular que gera emprego e renda para a classe artística. Mas esse ano, infelizmente, não será assim. A gente vai acabar sentindo um pouco mais, porque seria, se não tivesse PDBia, o melhor período do ano, né? De São João, é quando as bandas tocam mais, principalmente para mim, Dan Rocha, para o Alemão, para quem está no segmento de forró. Tem forró para tudo quanto é canto. Mas a gente tem que se reinventar. Os aplausos foram substituídos por curtidas. A plateia, hoje, é representada pelo número de visualizações. Mas não pense que esses shows são pequenos por serem online. Cada vez mais artistas investem no setor. E a cada live, uma novidade. Produções impecáveis, que podem ser vistas nos detalhes, que vão desde a decoração até os equipamentos de última geração. Tudo isso para levar o conteúdo com total qualidade para quem está em casa assistindo. Existem quem quer levar uma live mais simples, algo mais caseiro. Isso não traz tanto trabalho. Mas quando se faz algo maior, é como se nós estivéssemos realmente fazendo um show, né? Com todo o preparativo, estrutura, muita gente trabalhando. É óbvio que nesse momento dificulta tudo por conta dos cuidados que tem que se tomar, inclusive, antes da live, durante. Nosso objetivo é esse. A gente está dando o nosso máximo, se esforçando, colocando toda a nossa energia para que quem fica em casa possa receber parte da emoção que recebia nos eventos presenciais. Então, é isso aí. A gente conta com o pensamento positivo e a oração de todos para que tudo se normalize. Na verdade, que venha o novo normal, certo? Porque a gente sabe que o mundo não vai ser mais a mesma coisa, principalmente o mundo do entretenimento. E por hoje é só, Fabiane e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. Boa noite para você. O link Espírito Santo desta quarta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às oito e meia da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Bom, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto